Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do terceiro ano do Ensino Médio Regular do Estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês para que a gente possa dar continuidade à resolução do PET, o Plano de Ensino Tutorado. Tamo de volta, galera, você do terceirão que está aí naquela contagem regressiva para poder terminar, mas para você terminar com chave de ouro, a gente vai terminar o PET com vocês. Estamos trabalhando o volume 3, equivalente ao segundo trimestre, a gente vai estar trabalhando na segunda semana. E a temática de hoje é a expansão do capitalismo, crises e a primeira guerra mundial, ou a primeira grande guerra. Posso adiantar a vocês que a temática agora a gente vai falar muito sobre a questão do capitalismo e da primeira guerra mundial. Mas beleza? Mas antes, você que já conhece, tudo bem? Se reforça o pedido. Quem está chegando agora? Galera, eu e vários outros colegas fazemos parte do grupo Escola Online, onde a gente utiliza várias mídias sociais, como é o caso do WhatsApp, nosso canal de WhatsApp e comunicação, nosso Twitter, o Facebook. Muita gente procura informação, tem lá no nosso Instagram. A galera fica quando que fica? Gente, é só acompanhar o nosso Instagram, você tem todo o cronograma de postagem de aula, escola. Você tem também aqui no YouTube, galera, você que ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreva, deixe seu like. Nós temos agora também o que, galera? Podcasts. Já me perguntaram, do jeito que o Escola Online está tão tecnológico, daqui a pouco você vai encontrar professor no Tinder. Já falei, gente, não se assustem. E para facilitar a sua vida, você está vendo o dicão aí do lado? O dicão que está dando essa piscadinha para você, para que você pegue o seu telefone, pegue o seu leitor de QR Code, está na moda falar QR Code, e você vai ser levado direto para a nossa plataforma, onde você tem tudo mastigado. Beleza? Então, isso tudo só é possível por sua causa, que tem nos dado a oportunidade de fazer uma diferença. coisa. Então, para a gente começar, o que é normal? Vem comigo, bora aí! Roda a vinheta! Bacana, né? Vamos começar a trabalhar? Beleza, galera, vamos ver o que está falando. A Primeira Guerra Mundial. Primeira Grande Guerra, tá? Conflito que vai marcar. Inclusive, eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo, galera, links. Eu tenho algumas aulas teóricas com imagens, com animações, que você que quiser estudar um pouco mais a fundo, pode ir lá e assiste, quem sabe dá uma moral. O século XXI, o século que a gente está, né, herdou muitos benefícios e malefícios do século anterior. Vivemos em um mundo que se transforma rapidamente. O que é, hoje, o último conceito em tecnologia, amanhã já estará ultrapassado. A televisão, a internet, os jornais e as revistas eletrônicas transformaram definitivamente a Terra em uma aldeia global. Para quem conhece, galera, essa ideia de um mundo interligado. Gente, o mundo hoje é muito pequeno. A questão de tecnologia, ela diminuiu fronteiras. Termo criado pelo filósofo canadense Herbert Marshall McLaren. Não podemos mais viver restritos a informações locais ou superficiais. Isso é até bom para a gente que está sendo bombardeada a todo momento, galera, pela questão das famosas fake news. O problema é que a gente tem muita informação sem investigação, pois a todo momento somos chamados a opinar e mesmo decidir, porque se não fizermos, outros farão por nós. Conhecer os fatos, as propostas, as conquistas, os formadores de opiniões, os avanços tecnológicos e científicos, os que lutaram e lutam por uma causa, é de muita importância para podermos compreender o espírito do século XX, que se reflete no momento histórico em que vivemos. A Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, é considerada a última das guerras antigas, soldado contra soldado, atirador contra atirador e, ao mesmo tempo, a primeira das guerras modernas. Inclusive, a Primeira Guerra Mundial é o cartão de visitas, ela é o abre-ala do século XX. Estudar significa compreender como terminou o século XIX e se iniciou o século XX, que herdou profundas cicatrizes deixadas por este conflito. Bora lá? Então a gente vai falar um pouco sobre a questão da guerra, mas vejam essa relação bacana entre passado e presente. Bom, então vamos falar um pouquinho. Os antecedentes e as causas da guerra. É muito bom quando você vai estudar a Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra Fria, entender o que está por trás, como é que estava o mundo antes do conflito e as causas. No início do século XX, a Europa exercia a posição de hegemonia política e econômica sobre o resto do mundo, apesar dos movimentos dos Estados Unidos e do Japão. Então nós sabemos que até então, o epicentro da economia mundial, tudo ainda girava em torno do que, galera? Tudo girava em torno da Europa. A Europa é o século que dita regras, é o século da... é o continente, perdão, é o século no continente. Você já deve ter ouvido falar sobre a ideia da Belle Epoque, Belle Epoquê, aquela coisa toda. Apesar que você tenha ascensão americana e japonesa, mesmo que os americanos, para crescer, estivessem contraindo uma dívida muito grande. Controlar a maior parte da produção mundial, impondo os preços do mercado. Cada uma das potências europeias, Inglaterra, Alemanha, França, Itália, o Império Austro-Húngaro e Rússia, possuíam uma situação e interesses distintos, muitas vezes conflitantes. O quadro de rivalidades de Estado no século XIX, além de ter provocado um grande impacto no mundo inteiro, agravou de tal modo a situação entre as nações europeias que, em 1914, teve início um conflito que resultou em profundas mudanças no continente. Eu costumo dizer, galera, que a Primeira Guerra vai colocar frente a frente. A gente vai ter uma briga de cachorro grande. Você tem potências tradicionais, como é o caso da Inglaterra, como é o caso da França, e que se sentem ameaçados com o crescimento de novas potências, recém-unificadas. Itália, Alemanha, beleza? Então, olha só, você vê realmente aquela questão de uma disputa muito grande. Para quem conhece aqui, essa imagem faz referência à chamada partilha, à divisão das potências europeias, no caso aqui da China. Por quê? Duas causas foram fundamentais para essa guerra. O imperialismo. E aí, para quem já estudou um pouquinho, sabe que o imperialismo foi a forma de domínio que o europeu impôs sobre, basicamente, a África e a Ásia. E a exacerbação, o aumento do sentimento nacionalista. A corrida imperialista, ou seja, o que é o imperialismo, também chamado de capitalismo monopolista, o capitalismo selvagem, foi aquele momento onde você vai colocar frente a frente, como eu acabei de dizer, novas e antigas potências. Aprofundou uma série de rivalidades entre as nações europeias. Por quê? Porque se o imperialismo tem como alvo África e Ásia, se você parar para pensar, você tem como alvo Ásia e África, porque você está abandonando a América que está entrando na faixa de independência e buscando focar em África e Ásia, você percebe que alguns países estavam em estados diferentes. Beleza? Podemos citar a rivalidade industrial entre a Alemanha, potência recém-unificada em 1871 e que quase 20 anos depois já produzia quase que o dobro da Inglaterra e a rivalidade política e econômica entre a Alemanha e a França. Muita gente vai lembrar que quem bate esquece, quem apanha não. Em 1870 nós tivemos uma guerra chamada Guerra Franco-Prussiana, onde a França não só perdeu para a Prússia, e aí onde você lê Prússia, óbvio, você lê a Alemanha, a França não só perdeu, como foi humilhada, ela teve que pagar a indenização, perdeu o território, a chamada região do Alsace-Lorém. No caso das disputas nacionalistas, destacamos os chamados movimentos do pan-eslavismo e o pan-germanismo. O que é isso? Pan. Todos os eslavos, todos os germânicos. E também o projeto político Ultranacionalismo da Sérvia, a chamada Grande Sérvia, onde você trabalha com a ideia de etnias. Esses movimentos estavam pautados no desejo de aproximação dos países que apresentavam a mesma origem étnica-cultural. Então até quando você fala da Alemanha, do germano, você tem lá, por exemplo, o polonês, o austríaco, que vem basicamente daquela mesma origem étnica, ok? Então isso também fez muita diferença. Então somado a essas rivalidades econômicas, essas políticas nacionalistas, o que a gente vai enxergar? Você está vivendo a chamada corrida armamentista. Você já deve ter ouvido aquela música do Rapa, A Minha Alma, quando ele diz, não é paz, é medo. As pessoas viviam aquela ideia de uma paz muito pautada pelo quê? Pelo medo da guerra. Então sustentando a corrida imperialista, porque a gente vai lembrar que eu estou vivendo aqui a segunda revolução industrial e um dos setores que mais se desenvolveu na segunda revolução industrial fora a indústria bélica. Então sustentando a corrida imperialista e protegidos pela argumentação nacionalista, que servia para escamotear, para mascarar os principais interesses envolvidos, gerando um ambiente de rivalidades e tensões, os países europeus passaram a preocupar-se com a sua segurança interna, intensificando a preparação de materiais bélicos. Inclusive, quando a gente falar da Primeira Guerra, você vai ver vários e vários armamentos que daqui a pouco a gente vai falar um pouco. A essa situação, damos o nome de paz armada, ou seja, a manutenção da paz por meio da preparação da guerra. Tipo, eu vou apertar a sua mão. Se você apertar a minha mão com mais força, eu já puxo uma faca, você já puxa um 38, eu já puxo um fuzil, você já puxa uma submetralhadora. E aí o seguinte, é aquela ideia, você vive a paz se preparando para a guerra. Ok? Bom, galera, diante disso, você vê aquele clima de medo. A bandeira branca, ela deve ser erguida, ela se torna o seguinte, cada vez menos usual. Políticas de alianças e o estopim da Primeira Guerra Mundial. Esses antagonismos, ou seja, essas diferenças entre as potências, estavam de tal maneira agustadas, que as principais nações procuraram se organizar em blocos de sustentação de suas atuações. Os estados, estimulados por uma concorrência política crescente, estabeleceram alianças ofensivas e defensivas para evitar o isolamento, regular suas divergências e neutralizar ou enfraquecer os rivais mais importantes. De um lado, a tríplice aliança. Vou dar uma dica para vocês, olha o bizu, ó. Tríplice aliança, tá? O que você vai lembrar na hora que você for fazer a prova? Tríplice aliança. Gente, eu dou uma dica para o meu aluno. Quer aprender guerra? Você vai achar a Alemanha. Então, olha aqui, ó. Tríplice aliança. Vejam vocês, eu tenho aqui a Alemanha. Show de bola? Esse I vai lembrar a gente uma Itália recém-unificada. E esse A vai lembrar a gente o quê? O Império Austro-Húngaro. Então, olha lá. Aliança. Alemanha, Itália e Áustria. Apenas no princípio. Por quê? Ao longo da Primeira Guerra Mundial, tá? A Itália vai trocar de lado. Então, olha como é que a Itália interesseira. Ela entra de um lado e sai do outro. Traíra. Na segunda, o Mussolini é fechamento com Hitler. Na primeira, a Itália entra de um lado e sai do outro. E do outro, os chamados inimigos da Alemanha. Os chamados países da tripse aliança. Ou, perdão, da tripse entente, tá? E é engraçado, olha, reparar que na tripse entente, gente, eu consigo juntar dois rivais históricos. Inglaterra e França. Já ouviu aquela ditada que disse que o inimigo do meu inimigo é meu grande amigo? Então, na época, pela raiva contra a Alemanha, eu juntei ingleses e franceses. E, é claro, a Rússia, que tinha interesse pela região dos Bogos. Nesse contexto de disputas intensas, a gota d'água foram os assassinatos do príncipe arquiduque, futuro imperador da Áustria, o Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia. Então, olha só, é um fato que eles estavam viajando numa região, que é a região da Bósnia, na capital Sarajevo. E nesse dia 28 de junho, perdão, de 1914, o que que acontece? O Francisco Ferdinando, como a gente vê aí, futuro imperador do Império Austro-Húngaro, ele acaba sendo assassinado. Galera, mas você andar em carro aberto, em Sarajevo, é como você desfilar às três horas da manhã numa comunidade, por exemplo, lá no Complexo da Maré. Perdido, você desfila lá no Rio de Janeiro. Não vou falar que tem só, mas você não vai dar uma chance pro azar. E aqui não foi diferente, tá? O cara faz um desfile, e nesse desfile, um grupo terrorista chamado Mão Negra, a Sociedade Secreta da Sérvia, chamada Mão Negra, e muita gente vai lembrar do Jack Chan, foi acusada de praticar o ar terrorista. E, claro, um jovem chamado Gravilo Príncipe, ele assume o atentado. Dali por diante, ou seja, dizem que todo dia sai um bobo de casa, tá? E esse Francisco Ferdinando, infelizmente, ele acaba entrando na história pela porta dos fundos. O seu assassinato deflaga um conflito que já estava mais do que pronto pra acontecer. Beleza? Então, galera, você começa a guerra com a morte de Francisco Ferdinando, e a guerra vai desembolar. Bom, quando eu falo dessa guerra, galera, o desenvolvimento e o desfecho da guerra. A gente costuma dizer que a Primeira Guerra Mundial, só pra você poder entender, eu falo com os meus alunos que a Primeira Guerra Mundial ela teve três etapas, tá? 1914 a 1905, tá? A gente vai ter o seguinte, aquela guerra rápida, a tal da... Muita gente fala guerra de mentira, tá? De 1915 até 1917, e aqui eu vou usar um termo que foi muito tradicional. A Primeira Guerra Mundial, galera, ela é conhecida como Guerra de Trincheiras. E aí, super recomendo, pra quem gosta, galera, assistam filmes como Cavalo de Guerra, assistam filmes como Mulher Maravilha, o primeiro, não 1984. Tem um filme muito legal chamado 1917, que ele vai contar um pouco sobre a história da Primeira Guerra Mundial, tá? Tem um filme chamado Flyboys. Então, repara que a Guerra de Trincheiras, ela foi uma coisa que foi muito... O termo Guerra de Trincheiras foi muito usado. Então, foi uma mistura de otimismo e pessimismo. E é engraçado porque, na época, gente, a sociedade civil europeia achava que a guerra era necessária. Então, muita gente apoiou. Olha só, acreditava-se que seria um conflito rápido, como foram as últimas guerras ocorridas na Europa. Mal sabiam eles. Os primeiros meios de guerra conheceram uma intensa movimentação dos exércitos e o desenrolar de grandes batalhas. As duas forças militares se equilibravam, tanto a Tríplice Aliança quanto a Tríplice Entente, pois tinham um número grande de soldados mobilizados. A Guerra de Trincheiras, então, olha só, gente. E a Guerra de Trincheiras foi muito usada. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês por quê. Porque, pra quem já viu, pra quem já leu alguma coisa, as Trincheiras eram uma defesa e também servir de bloqueio de possíveis ataques. Teve início quando o avanço rápido da Alemanha, nas primeiras semanas de luta, foi ficando cada vez mais lento até se estagnar. Então, os alemães começaram a construir Trincheiras em solo francês, defendidas por um emaranhado de arame farpado e metralhadoras. Os franceses seguiram o mesmo exemplo dos alemães por mais de três anos. Os exércitos se encerraram em Trincheiras, se enterraram, perdão, em Trincheiras, contra as quais os meios ofensivos tradicionais se mostravam inoperantes. O uso da tecnologia, e aí é o que eu falo, tecnologia bélica, estou usando a minha cabeça pro mal, foi largamente utilizado nesse contexto. Armas químicas, Políticas, tanques e colunos motorizados, aeroplanos e submarinos. Galera, pra você então entender, vejam, as Trincheiras tinham o papel de você tentar conter o avanço desses tanques. Reparem a existência, sim, de uma guerra química. É comprovado, sim, que você usa elementos químicos no próprio Mulher Maravilha. A gente fala um pouco sobre o surgimento dessa guerra, a gente falou de uma guerra biológica, você já teve guerra química, sim. Inclusive os aviões, você tem lá o Barão Vermelho, o Barão von Richthofen, então, se não me engano, Alfred von Richthofen, que fica muito famoso na Primeira Guerra Mundial, submarinos. Então você vê uma guerra colocando pro mundo armas que estão sendo o quê? Produzidas há um tempão. Dois acontecimentos conduziram o desfecho do conflito. E aí, aqui, primeira dica. A gente não só tem que achar a Alemanha, mas tem que também ficar muito preocupado com o posicionamento dos Estados Unidos. Gente, o americano adora a guerra. Primeiro, se a guerra não for no seu território. Segundo, se ele puder entrar na guerra do meio pra frente, sabendo contra quem lutar e como lutar. E, claro, não só entrar nos Estados Unidos, mas a saída da Rússia. Os Estados Unidos, que é claro, muito malandro, declararam-se neutro. Por quê? Pros Estados Unidos a guerra era ótima, porque toda guerra gera gasto. Então eu vou poder aproveitar da guerra pra ver a Europa gastar, se endividar, e eu crescer como potência. Então eles realmente começaram neutros, estabelecendo negócios significativos com as nações que estavam envolvidas no conflito. Você vendia pra Alemanha, vendia pra Inglaterra. A situação muda com uma guerra submarina, desencadeada pelos alemães, contra os seus navios, que transportavam materiais bélicos e suprimentos para os ingleses. Até hoje eles contam que um navio norte-americano chamado Louisiana foi afundado. E tem gente que fala que foram os alemães, tem alguns que falam os ingleses, mas o fato é, gente, que eu tô trazendo os americanos pra guerra no meio. A guerra já tinha acontecido. Então em 1917, a guerra já rolando, o americano entra, ele entra a galera de voadora, ele entra com o pé no peito. E ao mesmo tempo que o seguinte, que na verdade os americanos estão entrando, a Rússia tá saindo. Porque a Rússia entrar na guerra, você viu lá, né? A Rússia fazia parte da trip sentente, só que a Rússia internamente ela vivia um caos. Ela vivia uma agitação que vai acabar sendo conhecida como Revolução Russa. Ou seja, a Revolução Russa, galera, repara o seguinte, no caso da Rússia, o governo socialista, por quê? O que que foi a Revolução Russa? Foi a transformação que leva pra dentro da Rússia as ideias socialistas. Pelo grupo Bolchevique, liderado por Lenin, Trotsky e Stalin. Então, sob a liderança de Lenin, negociou a paz em separado com os alemães. E assinou o tratado de Brest-Litovsk. O que que é isso, gente? Que é quando você sai da guerra. Então o americano tá entrando na hora que a Rússia tava o quê? A galera tava se preparando pra sair. A Revolução Russa não tinha paralelo histórico, pois ao contrário do que aconteceu na França, que foi a Revolução Francesa, a burguesia russa não conseguiu manter-se no poder. Por quê? A Revolução Russa, galera, é uma revolução operária. Muita gente vai lembrar, pra quem se lembra da bandeira da ex-União Soviética, você tem lá, lembra? A ideia da foicezinha e do martelo. Então, em 1917, outubro de 1917, o proletariado, ou seja, os trabalhadores assumiram a frente do processo que mudou a história da Rússia e do mundo. A Revolução já não era burguesa. A Revolução não era do patrão, e sim do empregado. Trabalhadores do mundo unidos. Beleza, galera? Então, diante disso, a Primeira Guerra Mundial ela vai se encerrar. E aí, claro, todos realmente com o americano entrando, dando o grau necessário pra quem? Pra triplo sentente. A Alemanha fica cada vez mais isolada. Então, a triplo sentente ela vence no finalzinho da guerra. E aí, o presidente norte-americano, Woodrow Wilson, apresentou um programa de paz conhecido como 14 pontos de Wilson. No português, claro. Cada um com seu prejuízo. Já viu que eu tenho essas batidinhas de carro que você não sabe quem tá errado? Então, cada um com seu prejuízo. Só que a galera não aceitou. Por quê? Porque o que acontece? Você precisava punir alguém. E aí, você vai perceber, galera, que infelizmente, quando não se aceita esse tratado, a Europa se preparava pra formar também o que a gente chama da Liga ou Sociedade das Nações. Qual era a ideia, galera? Você vai criar um órgão com os países vencedores pra você resolver o pós-guerra. E infelizmente, o que vai acontecer? Você tem que arrumar um culpado. E aí, como realmente você não aceita os 14 pontos de Wilson, o que você faz? Você tem que arrumar um culpado. alguns tratados foram celebrados com o objetivo de redesenhar o mapa europeu e responsabilizar os países derrotados, especialmente a Alemanha. Então, galera, grava isso aqui. O tratado de Versalhes é o tratado que vai colocar na Alemanha as contas da guerra. para você ter noção, a Alemanha foi obrigada a pagar a indenização, como se ela fosse responsável sozinha. Alemanha foi obrigada a devolver territórios. Show de bola, galera! A Alemanha foi obrigada a fechar suas fábricas de arma. A Alemanha foi obrigada a passar por um processo de desmilitarização. Você reduz a Marinha e Aeronáutica Alemã a 30%. Então, o tratado de Versalhes vejam aqui do lado essa charge que impõe sobre o alemão a ideia da humilhação. E o problema está aí. Que quando você joga a Alemanha no buraco, o alemão fica tão mal, mas tão mal, que qualquer um que se aproveita dessa humilhação vai o quê? Oferecer uma mão de consolo. E aí você percebe que quando a gente começar a estudar a chegada de Adolf Hitler no poder, percebam que o Hitler vai pegar muito essa Alemanha o quê? Essa Alemanha abandonada. E ele vai, de certa forma, usar a sua fala. O balanço da Grande Guerra. Da mesma forma que a guerra atingiu vários continentes, seus efeitos foram muito abrangentes, atingindo o mundo todo. O conflito aumentou o poder de destruição das potências industriais e comerciais. Então, quer dizer, você vê que a tecnologia militar se desenvolve absurdamente. As perdas humanas foram consideradas. Há um cálculo de que você teve cerca de 16 milhões de mortos. E, principalmente, o pós-guerra é horrível. A economia europeia se desarticulou de uma tal maneira, gerando uma profunda crise com altas taxas de inflação, de desemprego e miséria. Gente, a Alemanha chegou a ter inflação depois da guerra, beirando a casa de 14 mil por cento ao mês. Gente, é loucura. eclodiram movimentos populares contra a ordem burguesa, inspirada nos revolucionários russos. As mulheres, trabalhando patrioticamente nas fábricas e nos serviços de guerra, contribuíram posteriormente para a emancipação feminina em diversos lugares do mundo. Por quê? Como o homem vai para a guerra, a mulher assume o papel de quê? De operária. Então, você começa a ver a mulher também ganhando mais espaço. Show de bola? Isso é determinante. Isso também é fundamental. Então, você percebe que é o seguinte, claro, vou colocar para vocês depois o link, mas para quem gosta está aí uma boa dica. Beleza? Então, vamos lá, gente. Aí vem a questão. Esse livro, questão da Fulvestre, questão que eu estou fazendo aí dez aninhos. Esse livro não pretende ser um libelo, nem uma confissão e menos ainda uma aventura, pois a morte não é uma aventura para aqueles que se deparam face a face com ela. Apenas procurar mostrar o que foi uma geração de homens que mesmo tendo escapado das granadas foi destruído pela guerra. Então, aquela coisa, você vai falar basicamente de pessoas que participam da guerra, combatentes que não morreram, mas que viveram infelizmente as sequelas da guerra. Publicado originalmente em 1929, logo transformado em best-seller mundial, o livro de Eric Maria Remarque, Nada de Novo no Front, em boa parte autobiográfico, já que o autor foi combatendo o exército alemão na Primeira Guerra Mundial. Então, quer dizer, o cara está dando relatos a alguém que viveu o conflito. Discuta a ideia transmitida por uma geração de homens que, mesmo tendo escapado das granadas, ou seja, você sobrevive à guerra, foram destruídos pela guerra, ou seja, as consequências. o que vai acontecer? Essa galera vai viver, principalmente a Alemanha, a Alemanha vai viver o inferno, a Alemanha vai viver o buraco, a Alemanha vai carregar nas costas a culpa de ser responsável pelo conflito. Então, imagina você colocar e apontar o dedo e falar foi você, a Alemanha, que fez o mundo viver essa guerra. Então, o que ele quer? Que você realmente faça essa relação com os sobreviventes da guerra, mais aqueles que vivem a sequela do problema, e também faça uma relação da guerra com a economia mundial entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras décadas do século XX. O que eu estou vivendo? Eu estou lembrando aqui da ideia do imperialismo como fator o que, gente? Como fator decisivo à disputa imperialista porque, galera, enquanto eu estou disputando a economia, beleza, mas lembra, amigos, amigos, negócios à parte. Então, galera, eu coloquei como sugestão de resposta, olha só, o que eu coloquei para vocês? A Primeira Guerra Mundial, tá? que deixou graves sequelas econômicas, por quê? Porque o mundo que era interligado sofre com isso, tá? Ela realmente sofre muito por causa de, o que eu vou lembrar para vocês? Toda guerra gera gasto. E, galera, infelizmente, governos entendem que uma das melhores maneiras de você recuperar gasto é aumentando imposto. Então, você vê uma Europa muito destruída. Tanto é que, o que acontece com o fim da guerra? Eu costumo falar muito com os alunos. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Europa, mesmo com os países vencedores, ela vai ficar arrasada e, em contrapartida, alguém vai aproveitar disso, que foram os Estados Unidos. Tá? Então, é igual a história do bom, xibom, xibom, bom, bom. A Europa desce, tá? Os Estados Unidos sobem. Só que ao contrário, Estados Unidos sobe e a Europa desce, bom, xibom, xibom, bom, bom. Mais ou menos isso. Tá? Então, o que aconteceu? E, ao fazemos um paralelo entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, como é pedido na questão, vemos o imperialismo, o capitalismo monopolista e sua necessidade de buscar matéria-prima, mercado consumidor, tem, claro, um monte de obra barata, isenção fiscal, onde os europeus vão brigar por Ásia e África. Então, eu costumo dizer o seguinte, que muitas armas que você utiliza na primeira, você já viu usado como teste, aonde? Na África e na Ásia. Então, fazer com que você entenda que a guerra começa em 1914, poderia decorar, mas você olha que o clima de rivalidade já era uma coisa muito armada. Show de bola? Então, uma sugestão para que você possa, então, trabalhar. Beleza? Então, é o seguinte, tá? Questão número 2, fusões e acordos geraram a integração de empresas. Trustes, o que são trustes? Uma empresa comprando a outra. Cartéis, associação de empresas de um mesmo ramo, quando a gente fala a questão de gasolina, você negocia preço. As holdings, que empresas começam a comprar ações de empresas de vários ramos. Qual a ideia disso? É de você criar o quê? Os chamados monopólios, os oligopólios. Então, essas fusões, igual, por exemplo, a Sadia comprou a Perdigão, a gente fala da Ambev, a Ford comprou a Trollh, a Adidas comprou a Riboc, são exemplos dessas fusões. Parece, se não me engano, a Natura comprou a Avon. Então, são essas coisas que acontecem. O que, por sua vez, implica cada vez maiores excedentes, sobra de capital. Percebe-se, portanto, que essas transformações, tendo ocorrido simultaneamente com a emergência de uma grande depressão? O que seria a grande depressão? A famosa crise de 29. Criaram uma impossibilidade de reinvestimento de capitais na própria produção, tornando-se necessários exportar capitais ao mesmo tempo em que se buscavam novos mercados consumidores. Então, galera, olha só. Infere-se, ou seja, o que você está inferindo aqui? O que a gente consegue tirar? O que a gente vê nas entrelinhas desse texto? Então, o inferir é enxergar nas entrelinhas do texto que uma das razões fundamentais da expansão europeia do século XIX foi o quê? O que fez a Europa? Porque o século XIX eu estou vivendo o quê? O imperialismo, não é? Aquela questão da competição para a ideia do monopólio. Então, o que foi a razão para a expansão europeia? A carência de mão de obra interna para suprir as demandas das grandes indústrias? Gente, está sobrando gente, então o que está acontecendo? O desacordo entre empresários e políticos em relação aos valores dos impostos? Gente, se eu estou expandindo, se eu tenho desacordo, eu não tenho o quê? Crescimento, não é? A evolução do sistema capitalista que passou de competitivo para monopolista. Olha aqui, olha. Olha o monopólio surgindo. Porque qual que é a ideia de você monopolizar? É quebrar a concorrência. Você fala, opa, essa aqui me atende, hein? A falência de grandes indústrias, gente, se está falindo, como é que expande? Opa, sem chance, né? Quém, quém, quém. O projeto inovador dos europeus de levar os povos distantes da civilização. Isso aqui estaria certo? Sim. Quando eu falo povos distantes, eu estou falando sobre África e Ásia. Só que eu estou falando aqui sobre a questão econômica. E economicamente falando, a letra C, obviamente, é a mais certa. Beleza? Dá para entender? Vamos lá? Segue o barco. Qual a importância da Primeira Guerra Mundial para a atualidade? Estados Unidos. O novo centro do capitalismo. Grande vencedor. O país passou de devedor a credor dos europeus. Olha que loucura. A entrada dos Estados Unidos na guerra foi tardia, mas consequências imensas. Suas tropas só viram ações em outubro de 1917 e passaram de um milhão de soldados apenas no ano seguinte. No entanto, ao declarar a guerra à Alemanha em 6 de abril de 1917, o país quebrava uma tradição de distanciamento em assuntos europeus que vinha desde a sua independência, tipo, Estados Unidos na América, Europa longe. Foi uma intervenção para, nas palavras do então presidente Woodrow Wilson, tornar o mundo seguro para a democracia. Ainda hoje, a política externa americana é, em boa parte, guiada por essas palavras. Agora, muita gente não conta que os americanos tinham emprestado dinheiro para a Inglaterra e para a França e eles precisavam receber. Então, quando eu começo a ver a Alemanha muito forte, se a Alemanha vence a guerra, Inglaterra e França não teriam como pagar. Então, há um interesse econômico aí. No final de 1917, os Estados Unidos haviam emprestado quase 3 bilhões de dólares ao governo francês e britânico. Tá vendo? Passaram de devedores europeus a credores do resto do mundo. Como os vencedores europeus estavam profundamente endividados, com os Estados Unidos, o capital mundial das finanças mudou de Londres para Wall Street. Depois a gente vai falar sobre a crise de 1929. Escreve a historiadora Sayle Marx. Beleza? Então, olha como que a guerra faz o americano, uma nação que devia a se consolidar como grande potência mundial. Beleza? Então, vamos lá, meu povo. Analisando a notícia, constata-se que a primeira guerra mundial, galera, estabeleceu o fim das disputas coloniais no contexto da contemporaneidade. Fim? Ô gente, você tá doido? Tá? Promoveu alterações no cenário mundial que permanece até hoje. O que eu lembro aqui? Naquela época, quem que era a grande potência? Europa. E depois, quem que vira? Estados Unidos. Você fala, opa, Matheus, essa me atende. Favoreceu a tomada do poder político e econômico pela Europa em todo o planeta. Ô gente, a Europa tá mal. Para. Para tudo. Beleza? comprometeu a ascensão dos Estados Unidos devido às perdas materiais sofridas. Comprometeu pelo contrário. Ela impulsiona os americanos à grande potência. Tá? Interrompeu o desenvolvimento econômico das nações que participaram do conflito. todas elas, o americano tá provando o contrário. Então, se eu tiver que marcar, marco, claro, a letra B de bem certa. Gente, eu sei que foi um pouquinho longa, mas espero que vocês tenham acompanhado. Muito obrigado. E aí, você do terceiro ano, eu te convido, viu, gente? Pra fazer parte aí, tá, galera? Pra você fazer parte desse projeto aqui, ó. Projeto Enem, eu não erro mais. Estamos aí hoje, eu posso falar pra vocês, há pouco mais de 100 dias da prova do Enem. E aí, se você quiser, todos os dias, aulas ao vivo na melhor qualidade. Show de bola, galera? Mais uma vez, meu muito obrigado. Fiquem com Deus. E aí, tamo junto no que precisar. Tchau, tchau. Até mais.